Eu chorei, não me liga, eu chorei Não pensei que mentira, a cabrocha que eu tanto Hoje eu vou, me anava, eu o meu canal Ela não, me sentou E eu chorei, não me liga, eu chorei Não pensei que mentira, a cabrocha que eu tanto Não pensei que mentira, a cabrocha que eu tanto Não pensei que mentira